Caríssimos irmãos e irmãs, amanhã nos acompanha pelas redes sociais e rádio ouvintes. Bem, a primeira leitura da Carta aos Romanos, ela simplesmente é uma leitura de agradecimentos a algumas pessoas que ajudaram São Paulo. Imagina essas pessoas, se elas tinham consciência que ajudando um cara doido lá, estranho, Paulo, que veio do nada falando do tal de Jesus Cristo, que os nomes delas estariam escritos num livro até o final dos tempos. Dois mil anos, Prisca e Áquila, colaboradores meus, tantos nomes aqui que estão para sempre. Olha como Deus honra quem o ajuda, quando você menos espera, de repente está o seu nome aqui, Erasto, Caio, Tércio, São Paulo elogia na Carta aos Romanos. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar e na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo. Primeiro ele elogia e depois agradece a Deus, porque a graça de Deus é que fez essas pessoas serem fiéis. Saudai Maria, Andrônico, Júnias. Bem, e o Evangelho de novo, hoje, toca no assunto da administração do dinheiro. Bem, eu sei que é um pouco confuso quando a gente fala assim, usai o dinheiro injusto para fazer amigos. A palavra injusto aqui, provavelmente não quer dizer que tenha sido ganhado de forma injusta e legal. injusto, injusto quer dizer, justiça é dai a cada um o que é seu, ok? Isso é justiça. Os bens desse mundo são nossos? Não. Nós administramos bens divinos. Deus criou tudo dele. Então, o bem que não é nosso é injusto, não é justiça. Não é justiça que eu tenho esses bens do mundo para mim, tá? Vamos pensar assim, para ficar menos confuso. Então, usai o dinheiro deste mundo para fazer amigos, na caridade, porque muitas pessoas que vocês ajudaram nesse mundo vão te defender no juízo. E as que vocês, as que nós, né, demos as costas, nos condenarão. Então, é, quanto mais pessoas nos defender com a caridade, com bens que temos para ajudar as pessoas, mais teremos depois capacidade e força para ganhar o céu. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Deus está sempre olhando se nós somos fiéis para administrar seus bens nas pequenas coisas. Aí Deus vai investindo, vai te confiando mais. A quem é infiel nas pequenas coisas, ele tira até o pouco que tem. Isso é bíblico. Então, é importante que nós façamos aquilo que é a nossa função, uma pastoral, na festa, na igreja, da melhor forma possível. Isso é ser, administrar bem. Não é só usar de dinheiro, dar dinheiro para caridade. Mas o que você faz, faça bem feito. Se você vai colocar o forro no altar, coloque com amor. Se você vai ter que trocar, ligar, acender a vela umas três, quatro vezes durante a missa. Faça com amor. Senhor, eu faço porque eu te amo, né? Se você tem que ir assim por diante. Que ajudar na limpeza. Limpe com amor. Administre as pequenas coisas com amor. É isso que está dizendo. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem... Aí, ó. Aqui explica. Se não sois fiéis no que é dos outros, o que é de Deus, quem vos dará aquilo que é vosso? O que vai ser nosso? Aquilo que Deus usará eternamente no céu. Ali vai ser nosso. A glória. A participação na glória divina. Para sempre. Né? Ali vai ser nosso. E depois vem. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro. Ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Agora, e agora? Todo mundo trabalha por dinheiro? Quer dizer que agora vocês vão chegar lá no trabalho de vocês e falar assim. Não quero mais dinheiro. Eu li no evangelho. É isso? Não pode servir ao dinheiro. O que que está querendo dizer aqui? Colocar o dinheiro em primeiro lugar. Coloque uma coisa na sua cabeça. Todo aquele que põe o dinheiro acima de Deus é escravo. Nós temos que colocar o dinheiro submisso a nós. Deus acima de tudo, né? E o dinheiro submetido a nossas faculdades espirituais, inteligência e vontade. O dinheiro que nos serve, não que nós não sirvamos ao dinheiro. Quem caminha cada vez mais pelo dinheiro somente, cega, fica totalmente cego. Não vê o mundo mais com os olhos de Deus. Vê sempre como algo que pode ganhar mais. Dominar, né? Veja esses globalistas. Que loucura que eles estão fazendo no mundo. Tudo isso que tem no mundo inteiro, que são as mesmas coisas, são orquestrados por pessoas trilionárias que acham que podem ser os senhores do mundo. Porque alguém, não é só pela cabeça deles, alguns filósofos modernos, instigam esses com orgulho e vaidade, que se fizerem isso, estão fazendo o bem. Dominar o mundo. Destruindo a família, aí eles vão dando todas as coordenadas de como eles podem dominar o mundo. Diminuindo a população, destruindo a família. Por isso que vem esses investimentos LGBT. Não é por causa de estar pensando na pessoa, não. Porque não tem filho. Infiltra na igreja, tem gente na igreja que defende a mesma ideia, infiltra no parlamento, infiltra no judiciário. No mundo inteiro. O que vocês acham que orquestra? A imprensa. Investimento de aborto. Por que fala-se aborto no mundo inteiro? Porque existe um investimento trilionário. Investe para infiltrar dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que tem dificuldade de defender a vida. Autoridades, ué, que não se manifestam. Infiltra em todas as áreas, no congresso, no judiciário. Olha essa criança lá, essa índia na Inglaterra. Ganhou cidadania italiana, ganhou o hospital na Itália, mas a Suprema Corte quis, porque quis matá-la hoje. Está sendo morta, né? Já foi agora, aqui já. Por que isso? Cega. Aí se diz que quando dominar o mundo, ou seja, fazendo esse monte de barbaridades, destruindo todos os valores cristãos, destruindo a família, fazendo com que as pessoas fiquem zumbis. Aí você faz com que elas trabalhem para o mercado financeiro. E que assim depois, quando existiram os senhores do mundo, existirá paz no mundo, porque eles mesmos vão dominar tudo. Aí eles colocam no coração que tudo vai ter paz, aí eles destroem tudo e todos para essa paz no futuro, quando eles dominarem tudo. Quando não tiver mais um governo contra o outro, porque vai ter só um governo mundial. Olha a mentalidade. Aí depois vem a vontade de serem eternos. Aí vem o transumanismo. Transumanismo. Hoje eles trabalham cada vez mais para continuar vivendo para sempre. Com a máquina. O homem máquina, né? Eles estão agora cada vez mais querendo pôr chips no cérebro. Sei lá o que, para não morrer. Coitados. Coitados. Logo, 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 estarão comidos pelos vermes. E o mais assustador é que eles fazem esses projetos pensando até na morte deles, alguns, para que os seus filhos e netos e bisnetos possam dominar o mundo. São famílias, né? E eles já dominam o mundo. Se vocês pegarem dois fundos de investimentos aí, o BlackRock, que é dono de quase tudo, e a Vanguard, que é dono de tudo, de tudo, inclusive da BlackRock. Eles são donos de tudo. Tudo. Eles são donos de todas as marcas que a gente tem, que a gente acha que é uma contra a outra. Eles são donos de toda a imprensa do mundo. Eles são donos da Disneylandia, são donos do Aço. Eles são donos das empresas de turismo. Eles são donos de tudo. Tudo. Por isso que tudo é dominado. Por isso que a imprensa no Brasil é a mesma coisa que fala, defende as mesmas coisas. Investem em governos como o nosso, que aumentam. Agora, eles vão ter o maior imposto do mundo para oprimir o povo, deixar o povo cada vez mais com dificuldade. Atacam aquilo que cada país tem de riqueza. Qual é o ataque que eles podem fazer no Brasil? O que eles vão atacar para o país quebrar? O agronegócio. Isso tudo é maquinado. Tudo tem alguém por trás, investindo para que o país quebre. E eles que são trilionários, venham com a solução, dando a solução financeira. Depois que nós todos estivermos acabados. Só que quando eles vendem a solução, eles impõem o que eles querem. Não é assim que funciona? Quando alguém vende a solução, na hora que nós estamos aí todos oprimidos, quebrados, vendendo almoço para comprar janta, aí vem eles como salvadores da pátria. O novo salvador financeiro. Só que aí, as regras são eles que ditam. E há e daqueles que foram em conta essas regras. Por isso que é importante, agora, nós estamos numa guerra ideológica, uma guerra mundial. E precisamos urgentemente converter seus filhos, nossos filhos, os jovens. Porque o que vai salvar essas gerações no futuro, são aqueles que têm consciência da fé. Jovens que vão resistir ao sistema mundial. Jovens que vão lutar pelos valores cristãos, mesmo que sejam perseguidos. Porque logo, logo, também, com a digitalização da moeda, o que eles querem impor é o crédito social. Se você fala mal do governo, se você fala alguma coisa de cristão, você perde seus créditos até não poder mais sacar dinheiro. E assim por diante. Agora, imagina como estão cegos esses trilionários. Eles não veem que o mundo que eles vivem é o mesmo mundo nosso. Eles não estão num mundo à parte. Eles estão destruindo o mundo que os filhos e os netos e os bisnetos deles estarão também. Eles acham que estarão no redoma, mas não vai. Porque eles têm que conviver na sociedade. E eles estão destruindo a sociedade. Estão adoecendo a sociedade. Tudo em prol de uma ilusão de querer ser Deus, de dominar o mundo. Então é muito importante que nós tenhamos a consciência cada vez maior. De que nós temos que ser humildes, os menores, aqueles que servem, aqueles que rezam. Ensine os seus filhos enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque logo, logo, olha como é que foi essa prova de Enem aí. Diz que foi uma palhaçada, um monte de ideologia. E isso agora vai servir de exemplo em todos os outros. Olha em que ponto nós estamos chegando. Então ensina seu filho enquanto é tempo. Ensina. Para que logo, logo, não tenha mais onde ele buscar. Quando não tiver mais o que ele buscar de valores. Você infundiu os valores no coração dele. Você ensinou ele a rezar. Você entendeu, fez ele entender o que é que ele é imoral natural. O que é servir a Deus acima de todas as coisas. Bem, e aí sim. Se nós vamos viver nesse mundo bem perseguidos ou mortos, não interessa. Mas que depois nós vamos juntar com nossos amigos a vida eterna. Nós vamos. Já os que são senhores do mundo verão o que os aguardam. E aí E aí E aí Tchau.